Música Quinta turma do STJ autoriza réu preso a usar as próprias roupas no tribunal do júri. A defesa argumentou que o uniforme do presídio poderia influenciar a decisão dos jurados. A defesa apresentou recurso em mandado de segurança ao Superior Tribunal de Justiça após o pedido ser negado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O TJ Mineiro manteve o entendimento da primeira instância de que não há previsão legal para dispensar o réu do uso do uniforme do presídio. O juiz argumentou ainda que em outras situações, familiares de presos tentaram repassar drogas em fundo falso das roupas e o tribunal do júri não teria aparato para a realização da revista. Ao recorrer ao STJ, a defesa apontou ofensa ao direito à imparcialidade, já que o réu não teria uma imagem neutra diante dos jurados. O relator do recurso em mandado de segurança, ministro Ribeiro Dantas, afirmou que os uniformes prisionais, assim como as algemas, são símbolos da massa encarceirada brasileira. E por isso, é plausível a preocupação da defesa de que a imagem do preso com as vestes do presídio pode provocar preconcepções aos jurados leigos. O ministro trouxe lições doutrinárias sobre a influência na decisão dos jurados de aspectos como a religião, aparência física, cor, opção sexual e posição socioeconômica. O relator concluiu que o uso do uniforme atenta contra a previsão constitucional da plenitude da defesa.